Eu sou fissurada por vídeos de cachorros e gatos e todos os tipos de animais em situações engraçadas, claro, situações saudáveis e engraçadas. A gente conversando na reunião de pauta e achou interessante mostrar, porque assim, várias situações que a gente vê por aí, os cachorros fazendo coisas, que a gente fica na dúvida, será que ele foi treinado para isso? Será que é um comportamento natural, é instintivo do animal fazer isso? São situações muito legais e muito interessantes, né? E divertidas. E divertidas, e enchem o nosso coração de fofura, e isso que importa. Primeiro, eu lembro que esse vídeo, gente, eu chorei de rir quando eu vi a primeira vez, porque o pessoal fez uma analogia. Bom, vamos assistir o vídeo primeiro, depois a gente conversa, que a Luísa explica por que dessa situação. Vídeo número um, roda aí, diretora, por favor. Você já viu todos, né, Luísa? Já. Já. Gente, é muito bom. Ai, é muito bom, gente. Olha lá, o portão abre, ó, eles param de latir, faz aquela cara de... Aquela cara de ué, né? Tipo, não, agora não pode. Agora fecha o portão, ó. Ai, eles querem se matar. Como é que pode um negócio desse, gente? Ai, o pessoal fez uma analogia que eu achei muito engraçado, que parece o povo na internet e pessoalmente, né? Tipo, no mundo virtual, o pessoal... Ai, quando se encontra, tipo, não, aqui não, aqui a gente tá polido, aqui a gente não precisa brigar. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. O que acontece nesse caso é que os cachorros, eles evitam ao máximo a briga pessoalmente. Tá. Porque isso pode ferir um ao outro. Então, eles evitam ao máximo qualquer tipo de confronto. Mas quando tem um anteparo ali, um portão, que muitas vezes eles têm a possibilidade de latir sem que haja esse tipo de ferimento, e também a gente tá colocando uma barreira onde cada um tem o seu território. Então, isso também facilita esses comportamentos mais agressivos. E muitas vezes, quando a gente tira esse portão, cada um vai pra um lado. E acabou a briga. Exatamente, porque daí eles vão ter que rearranjar essa briga de uma outra forma. Eles vão pensar no assunto em outro lugar. Exatamente, um vai fugir do outro. Mas é muito interessante esse comportamento, né? Porque, assim, essa briga de portão, ela termina do jeito que ela começou, do nada, né? E não vai pra lugar nenhum. Eles ficam ali mostrando a valentia deles. E com que objetivo? Por que que eles fazem isso? Normalmente, isso tá relacionado ao território. Ao território, né? Exatamente. Porque quando a gente coloca um portão, a gente tá delimitando esse território. E, normalmente, o cachorro já está acostumado a ter que defender esse território. Ou, senão, ele não quer que passe alguém na frente dele, que ele não possa interagir. E esse nervosismo, muitas vezes, vem através dessa briga que a gente vê. Então, se a gente pudesse legendar essa briga, a gente ia escrever, vai embora daqui, esse portão é meu, esse quintal é meu. Era tipo isso. Exatamente. Aí, quando abre o portão, é mais ou menos, ah, até que você é legal. Não achou que você fosse tão ruim assim. Isso é muito bom. Ah, agora não tem portão, gente. Vamos pra lá. Ó, tem uma outra situação, gente, que, ó, ao mesmo tempo que é engraçado, eu tenho um pouco de dó dessa situação aqui, gente. O pessoal coloca a pepina do lado do gato pra ele assustar. A Luísa vai explicar o porquê, mas roda o VT antes. Que dó, gente. Cada pulo. Ai, meu Deus, que dó. Olha lá. Esse aí não pulou, mas ficou desconfiado. O que acontece com o pepino que o gato assusta nesse nível, a ponto de dar uns pulos, assim, de mais de um metro? Na verdade, não é simplesmente o pepino, mas o local e o momento que ele é colocado. Então, quando o gato vai comer, é um momento muito delicado. A gente tem que lembrar que, além dele ser predador, ele é presa. Então, o momento que ele tá agachado, focado ali na alimentação, ele não presta atenção em outras coisas. Então, quando alguma coisa surge ao lado dele, que é inesperada, ele vai se assustar. No caso do pepino, isso pode se assemelhar, sim, a um outro bicho, a alguma cobra. Ai, eu pensei nisso quando eu assisti. Será que ele tá achando que é uma cobra, é isso? Mas, na verdade, poderia ser qualquer coisa diferente. Poderia ser uma maçã, por exemplo. Ah, ele ia assustar. Ele ia assustar. É o elemento surpresa, o problema ali, então. Exatamente. Ou, por exemplo, ele tá dormindo e daí ele acorda e acha esse objeto. Ah, eu acho que ele quer, que bonitinho. Esse é o mais fomo. Ai, gente! Os animais associam certas palavras. A gente já falou sobre essa questão dos comandos aqui, né? O passear, que eles ficam doidos, né? Exatamente. Eles associam. Algumas pessoas falam, ai, o cachorro não entende o que a gente fala. Ou entende só a sonoridade, não palavra por palavra. Eles entendem, eles vão fazendo uma associação. Então, todas as vezes que ele sai e que ele gosta muito, a gente fala passear. Ou, por exemplo, no vídeo ela falou, Billy, que deve ser um amigo, alguma coisa que ele gosta muito. Então, a gente vai associando essas palavras e eles vão aprendendo. E é capaz da gente conseguir conversar com eles, mesmo como mostra aí no vídeo que ela tava fingindo, tava falando no celular. É, contra a pessoa. Que não tava nem dando bola pra ele, mas ele já associa e já fica feliz. Ai, gente, que vovo! Dá tempo de mostrar mais um? Será o vídeo 4? Será que a gente consegue mostrar? Roda, então. Ai, gente, isso é demais, né? Ai, 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 vidro! Não adianta falar não, gente. Não adianta nada falar não. Por que o gato tem essa fissura pra ficar derrubando coisa no chão, gente? Porque ele gosta de caçar coisas em movimento. Então, quando tem alguma coisa muito parada e ele não tem o que fazer, ele vai dar movimento nos objetos. E um objeto caindo, por exemplo, de uma mesa, depois ele vai normalmente rolar. E daí, é o início de uma brincadeira pro gato. Tem gente que diz que ele tá redecorando a casa. Mas, na verdade, ele tá buscando uma forma de brincadeira. E você vê que perigo, né? A gente deixar, no caso, o copo de vidro. Eu espero que ele não tenha ido brincar com os caquinhos depois, né? Ele não sabe diferenciar material, então a gente tem que tomar cuidado no que a gente oferta ali. O que deixa próximo dos animais, né? Exatamente. Pra resolver isso, é só brincar mais. Exatamente. Exatamente. Aliás, tem brincadeiras ótimas com eles. É muito divertido. A minha filha anda com um fiozinho, assim, ó. Ela vai andando e o gato vai louco atrás dela, assim. Ela não precisa nem bola com ele. Não precisa nem interagir. É só segurar o fio e sai andando. Ele fica maluco. Luísa, obrigada mais uma vez, minha linda. Eu que agradeço. Adoro, sempre divertido e muito esclarecedor o papo com ela, né? Luísa Cervenca, terapeuta comportamental de cães e gatos. Você pode fazer contato através do site. Conhecer mais o trabalho no luizacervenca.com.br. No arroba, arroba Luísa Cervenca no Instagram e no YouTube, youtube.com.br Luísa Cervenca. Obrigada, minha linda. Até a próxima, viu? Muito bom. Obrigada, minha linda. Obrigada, minha linda.